BOTA FOGO Da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz O tricolor do Santa Cruz ninguém morre O tricolor, mas é pra ninguém morre, porque a galera, quando ela não morre Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila de Latibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila de Latibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantenha a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso Botafogo Celeiro de campeões Foi a vila de Latibério O berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando Na glória da região Sem preconceito Sem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira, Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantenha a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso Botafogo Celeiro de campeões Foi a vila de Latibério O berço do tricolor